Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft Mundo da Arrumbadaria, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E é o seguinte galera, ó, tem várias Pixels... Pixels Arts? Minha, qual que é o plural? É galera, ó, quem fez isso aqui foi o Excelência também, o Gabriel, minha nossa. Gabriel. E já já a gente vai mostrar com detalhes, mas o que a gente tá empolgado pra mostrar é isso. Nossa, se liga galera. Minha, nossa. Nossa, e o Excelência ele tá insano ainda, não parou ainda, velho. É que eu tô ligando aqui, né? Olha isso galera. O objetivo de fazer isso tá galera, é limpar o mapa, deixar uma área plana. E pra isso aí o Mike e o Excelência ficamos aqui um tempão colocando TNT. Tem TNT até... É mano, foi muito trabalhoso mano. É mano. A montanha tá recheada mano. Então bora lá que eu tô empolgado pra ver isso aqui. Bora. Minha, nossa. Primeira alavanca colocada, segunda colocada. Posso ativar? Pode. Manda ver. Minha, nossa, foi, foi. Vou até ficar parado, velho. Foi. Foi. Ó o Mega Man destruído. É brincadeira. Ai, caraca. Travou mano. Nossa, velho. Travou mano. Pra mim não, pra mim não. Pra mim não, não também. Agora normalizou. Que isso, velho. Cara... Foi no Mega Man. Sério? Não foi não. Não foi não. Foi perto. Foi perto. Olha a ponte caindo lá, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Nossa, velho. Mas limpou uma parte gigante da montanha, cara. Sim. Ainda tá explodindo, cara. Ó, ó. Quase foi no Angry Birds ali, velho. Caraca, galera. Muito foda, hein? Ó, deu uma boa limpada aqui agora, ó. Pô, nem falta. Sim. Peraí que eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Deixa eu vir mais perto. É, mano. Os caras não tem limite, mano. TNT insano. Nossa, olha. A montanha ali, coitado, foi destruída. Viu, mano? Por que que vocês ficam colocando um TNT? Peraí que eu vou colocar uma... É, mano. Coisa chata. Meu Deus. Colocando um TNT. Vai forçar um pouquinho. Caraca, velho. Bom, a gente tem que ver. Nossa, velho. Caraca, velho. Tem muita XP espalhada por aí, hein? XP? Em casa do... É, sei lá. Você pega carvão, né? Acabou? Você pega num criativo. É, mano. Olha só. Tô pegando, né? Nem sei se conta. Nossa, tinha água na montanha, ó. Tinha mesmo. Bom, galera. Então, isso aí. Vamos ficando por aqui. Mentira, galera. É o seguinte, ó. Mostrar pra vocês algumas alterações aqui no servidor, depois que virou criativo, né? Eu fiz aqui essa cuspidora aqui de The Pants vs Zombies. O Gabriel fez esse Mega Man. Eu fiz aqui também o Angry Birds. Fizemos aqui uma parte do Mario. Tem ali um Creeperzinho. Puta, mano. Os caras colocaram um pipiri no Creeper, mano. Nossa. Não fui eu, velho. Que palhaçada, mano. Não fui eu. Alan? Me trollaram. Fiquei com cara de coquinha, mano. Se ela é muito troca, mano. Esqueci de tirar, velho. Que isso? Bom, fiz até visto também aqui o Mario, o Cogumelo, a Florzinha, a Estrelinha, a Espada do Minecraft de Diamante. E olha só, galera. Como é que tá a casa do Gabrius, mano. O cara é insano mesmo, velho. Olha só. Essa casa tá insana, velho. Vem cá ver, Mike. Mesmo, mesmo. Eu vi já, mano. Já dei uma fuçada lá dentro, mano. Então, ó. O cara conseguiu colocar umas armaduras aqui, velho. Sei lá como que ele fez isso, mano. Ah, o quê? O que é esses barulhinhos, velho? Barulhinhos. Vocês não escutam? É um NPC. Aonde? Lá embaixo. Lá embaixo, por exemplo. Nossa, o Mike nem viu direito, mano. É, mano. Aqui tem um calabouço, ó. Ah. Mas... Tem um calabouço, tem cachorro preso, tem... Que isso, mano? Ó. Cães com raiva do servidor. Tão tudo preso. Não pode... Não pode... Esse gabbroz aí, ele tá meio... Meio sádico, velho. É, mano. Na casa do cara tem até prisão, mano. Qual é? É, mano. É, mano. Deixa eu sair daqui logo antes que ele me prenda também. É, mano. Também tô vazando aqui. Cheio de teia de aranha ali. Ah, fica uma coisa aqui. Ó, mano. A casa dele é Royber's, viu? Cheio de bandeira do Brasil. Pois é. Depois que a gente já... Depois que o cara fez tudo isso aqui na mão, falou, ó, galera, virou criativo. Agora o servidor tá... Nossa. É, virou criativo. Nossa, o que que é isso aqui? Ah, é pra ter lógica, né? Aham. Bom, vamos continuar construindo então aqui o prédio? Vamos. É mesmo, mano. Vamos lá. Nossa. Coitado da nossa plantação de trigo aqui, velho. Tá... Ah, meu Deus. Tá abandonada, mano. Antiga, né? Não a nova. Sim, essa daí dá pra explodir já. Ué, por que que tem mais parte do vidro aqui em amarelo? Você viu? Ah, é mesmo. Quem que fez essa palhaçada aqui? Fui eu. Nossa, que cara, mano. Eita. Você colocou um peru ali no meu negócio, rapaz? Qual que é? Nem fui eu, é prova que fui eu. É, mano. Creeperzinho ficou animado, mano. Só isso, só isso. Que idiota. Bom, eu vou ajudar vocês hoje na construção aqui. Vamos, vamos. Tá. Nós vamos... Vamos... Ih, e esse gelo aqui em cima? Pois é, cara. Tá nevando pra caramba agora aqui, hein? Chega de brincadeira com TNT, mano. É, mano. Chega. Chega. Que? É, mano. Eu queria explodir demais, rapaz. Esse Mike é muito insano, velho. É quatro de altura as paredes? Ah, aqui é aquela de... Engenheiro Mike aí. Aqui é aquela de Sandstone... Smooth? É, Smooth? É. Eu acho que é. Vamos ver. Ih, será que eu coloquei errado? Não, é isso mesmo. É isso aqui. É. Acho que é assim, né? É. A parte de cima aí é com essa aqui, hein? Eu tô aqui metendo o tijolo aqui. Essa aqui, ó. É, três... Três, exatamente. É, tem alguém que fez uma coisa errada. Essa aqui, ó. Não, é só a Sandstone aqui, né? Sim. Tá, mas aqui continua de ferro, né? O resto tá certo. Tá, tem que começar a pensar nas janelas, né, velho? É, na verdade, vamos fazer esse prédio aqui bem alto... Até chegar mais ou menos aqui nas nuvens, que não falta muito, não. Vamos lá. Ó, ele tá ficando alto, tá vendo? Ele é literalmente um arranha-céu. Bem isso. É, bem isso mesmo. Como é que chama essa pedrinha branca aí? É Sandstone? Smooth. Sandstone. Beleza. Quatro. Eu só vou colocando as marcaçõezinhas aqui, ó. Aí o resto eu saio completando. Nossa, o Mike só faltou falar. Os pedreiros que colocam, hein, o Lúcio. Minha, nossa. Não. Quase caí, mano. Ô, Mike, você é engenheiro ou arquiteto? Eu não, mano. É, mano, arquiteto, mano. Eu acho que o Mike é estilista. Aqui, aí. Boa. Olha só, mano. Boa, mano. Sério? Uhum. Bom, tem que ir vendo pra não fazer errado, né, mano? Já pensou? Tá lá no décimo andar, você vê que o quarto andar tá errado? Daí ferrou, hein? Imagina isso na vida real, mano. Pois é. O cara chegou no 58º andar e falou assim, puta. Não colocou a base do décimo lá, porra. É, mano. O patrão vai adorar, mano. O décimo quinto tá na metade do décimo sexto, mano. Aí, GG, mano. Alguém, alguém vai receber a conta, hein? Seguinte, eu vou fazendo aqui o vidro, né? Agora é vidro amarelo, pelo que eu sei. O vrido? É, que tem que fazer o vidro aqui pra dividir os andares, né? Mas o vrido, mano. Tá, deixa eu fechar essa área aqui. Caraca, mas esse prédio vai ficar gigante, mano. É, mas vai ficar mesmo. Não. Putz, cara, só que eu tô grosso hoje também. Aff. Aff. Oi, assona. Parece um prédio mesmo, né? Se você olhar de longe, hein? Prédio. Não, mano. Parece um pato. Nossa. Eu não vou falar, hein? Um, dois, três, quatro. É, mano. Não vou falar, mano. Não vou, não. Mas aqui tá grosso, tá? Bem. Eita, nós. Três. Quatro. Oi, assona. Amarelo, amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Tá, essa parte aqui também. É, mano. É, mano. Um, só dá clique no vídeo. Aff. Né, mano? Galera, vamos desligar a calma aqui que não precisa nem de calma. Aff. Alguém cronometra aí o vídeo aí porque vai fazer igual ontem, ó. Cinquenta minutos aí. Só conto no prédio é foda, hein? Eu tô de olho, mano. Tá, aqui é a base. E aqui, aqui. Opa. Deixa eu ver. Tinha que chamar o Nicholas pra ajudar aqui, mano. Vagabum. Vagabum. É, mano. É. Ó, já tá com um, dois, três, quatro, seis. Vai lá acordar o Gabris, mano. Onde ele vem trabalhar, mano? É. Tá, agora aqui. Deixa eu ver o tamanho que tá ficando esse prédio. Eita. Porra, tá ficando louco, hein, velho. Tá mesmo? O cara que vai construir a sacada tá fudido, né? Tá, vou colocar agora o vrido vermelho. Minha, nossa, que bagunça. O que, mano? O que fizeram ali? Com essas TNT. Ah, mas agora é só alinhar, né, mano? Sim. Já pensou ficar arrancando aquela montanha bloco por bloco, mano? É, desculpa, mas... É, mano. Você já pensou, mano? Não, né? Então pensa. Eu nunca pensei, mano. Agora a gente precisa pegar esse chão aí e alinhar, né, galera? A gente precisa pegar esse chão aí. Quer dizer. Nossa. Oh! Que isso, mano? Tá. Beleza. Oh, Alan, o que que tá fazendo? Eu abandonei a obra, mano. No! Tem pedreiro. No! O que é, mano? Eu vim trabalhar em outra construção, mano. Tá trabalhando com terra, mano. O que que você faz com terra, mano? Sou carpinteiro agora, mano. Oh! Mas carpinteiro trabalha com madeira, velho. É, mano. Coloca o lápis atrás da orelha, mano. Nossa. Ah! Eu sou jardineiro. Aff. Falei errado, mano. Ih, mano. Fala direito. Nossa, velho. Mas tá gigante esse prédio, hein? Não. Vai ser o maior prédio do servidor, senão é? Não, na verdade, o maior prédio do servidor tem que ser o dos inscritos, né? Do... Dos players, né? Mas você quer fazer assim pra cima também? Ou vamos fazer, tipo, pros lados? Sei lá, né? Pode ser pros lados e pra cima, né? Minha... É, mano. Vai ser o prédio, mano. Aí, ó. Só fechar aqui. Tô fazendo uma pixel art no zoiômetro aqui, mano. Sério? É, vamos ver como que vai sair, mano. Ah, tá com o Google aberto lá, acho. Ah, ficou no Google, mano. Ah, fiado. Mentira, mano. Agora ele procura lá as imagens da thumbnail dele, cara. Cowboy bonito. Mano, sai do Google, mano. Digitou pixel art Minecraft. Tô ligado, mano. Boa, mano. Isso aí é uma terapia pra excelência. Eu já coloquei o vídeo. Nossa, tá ficando grande mesmo, hein, velho. Olha. Tá. Nossa. Eu falei zoando que parecia um pato, mas tá parecendo mesmo, velho. Coitado do prédio, mano. Nossa, o cara tá fazendo pixel art ali mesmo, velho. Vem trabalhar, cara. Pixel art você faz só depois, mano. Ó, deixa eu te ajudar com a pixel art. Nossa. Não! Sai fora, mano. Opa, foi mal. Nossa, que pixel art mais zoada é essa, mano. O cara foi zoar e ainda quebrou o troço do cara. Foi sem querer, mano. Foi sem querer. Olha que arrombado, velho. A TNT foi por querer. É, mas eu quebrei sem querer mesmo. Nossa. Tipo, foi um clique a mais que eu quis dar, assim, tá ligado, mano? Uhum. Opa. Ah, é. Tem que fazer as sacadinhas lá, né, mano? Boa sorte, mano. Nossa, que ele vai dar trampa, hein, mano? Que isso? Eu fui mal, empolguei. O cara empolgou, mano. Minha, nossa, ó. Essa pixel art que eu não quero ver ninguém tirando ela, mano. Ela é feinha, mas é minha, mano. É, mano. Vamos tirar, mano. Aqui. Tá certo isso, velho? Que coisa horrorosa. Tá certo? Tá. Aí. Três. É, sempre três de tijolo, né? Cem. É, cem não, sim. É, mas cem. Vai se fuder, cara. Ela. Faz teu bichinho esquisito, irmão. Faz. É, mano. Faz fazer teu Slender aí, velho. Slender. Olha, mas... Deixa os braços dele pra baixo. Acho que ele anda pelos braços de baixo. Ah, entendeu? Calma, Mike. Você não espera molhar o bico, mano. Você não tá fazendo no zoiômetro, né? Tô sim. Não me minta, mano. Não me minta. Nossa, acho que se eu fizesse copiando ia estar tão horrível assim, velho. Mas não tá tão ruim, velho. Sério, hein, velho? Nossa, olha... Ele amou no olho, mano. Parece um ciclope, mano. Puta merda, que coisa... Caralho, velho. Parece um bolachão aqui. É, mano. Esse é um Slender. Viu? Ele tem um olho esbugalhado. Que coisa mesaforosa. Ah, mano. Deixa. Deixa assim, velho. Não estraga. Tá muito bizarro. Sério? Ô! Agora ficou desdentado. Coitado. Ele tem uma birruga aqui. Ó, mano. Escreve ali embaixo na plaquinha. Enderman. Mas é o Enderman, mano. Depois dê bola, né? Depois dê bola. Calma que eu não terminei, velho. Calma que eu não terminei, ó. Escuta, onde esse Enderman mora não tinha comida? Vocês querem completar ele aqui, ó? Aí, ó. Sai fora. Ó, ó. Era o Mike que tava fazendo essas palhaçadas aí, mano. Mano, o que que você tá fazendo, mano? Ué, ele carregou num bloco, velho. Ô, texidão. Dá uma olhada ali. Não quero nem ver, mano. Você tá louco. Coisa feira, caralho. Preconceito, galera. Cadê o texidão? Vem cá, cara. Tá trabalhando, mano, ó. Ele ficou animado com o bloco, mano. Esses caras são muito troll. E eu que levo a culpa ainda, depois que aparecem essas coisas no mapa. Aparece no mapa, né? Combadinho. Que aparecem assim do nada no mapa, é, mano? Sim. Ó, texidão insano. Ô, Mike. Hã? Vem cá, mano. Vem cá onde eu tô, mano. O quê, mano? Ó o tamanho desse bloco que ela tá fazendo. Aqui, mano. Ó, mano. Esse ficou... Você viu ali, mano? A parte de baixo? Nossa, velho. Ah, que isso, mano. Nossa, mano. Que tirar isso, velho. Que isso. Ô, mano. Pipizinho, mano. O que tem? Esses caras são muito uê, galera. Eu, eu, cara, eu descontei, mano. Eu tava gravando naquela hora. Ó, galera, o creeperzinho que era um puta peru. Uou, não, usa a outra terra. Sem essa graminha no meio. O cara ainda vem botar defeito na minha pixel. Pra fazer o miolo, mano. Já, já vou contar o miolo que eu vou fazer aqui. Nossa. Cara mais grosso, mano. Cara mais grosso que o peru. Tá, ali tem quatro. Aí. Boa. Vamos fazer esse aqui. Botar mais um aqui, ó. Aí, três. Cara, quero ver pra gente fazer uma escadaria pra subir isso aqui, hein. Não é? É. Quero só ver, mano. Quero ver. Ai. Beleza. Vamos fechar aqui agora. O duro vai ser colocar o vidro em cada andar aí, velho. Tava tenso, hein. Vai ter que fazer, tipo, uma janela. É... Acho que duas janelas por parede. Sei lá. Sim. Fica legal. Olha o cara tirando sarro do meu Enderman, galera. Que isso. Que isso, hein. Não tira sarro do Enderman, mano. É, mano. Esse é levantado muito. Essa parte de cima já é a base, mano? Ou não? Deixa eu ver. Ficou meio tortinha, né, mano? Não, é que ficou... Não, mas vai na cegrama ali. De boa. Isso fez seis por cinco, né? Aumenta mais um. Pra baixo ou pra cima. Aumenta pra baixo, porque pra cima já ficou bastante. Não, tem que aumentar aqui, ó. Na frente, não é? Não. É sim, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Mas ele tem... Ele tem cinco de altura só. Ele vai ficar muito retângulo. Bom. Não, tá certo. Tá um quadrado perfeito, mano. Não tá? É, mano. Tá muito perfeito, mano. Não, ó. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, eu fiz de largura ali muito grande. Sim. Tá. Tá, o prédio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove andares. Minha, mano. Olha só esse ala, mano. Ó, ala, sabe o que você podia fazer? Minha, nossa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha a arte, mano. Só que não fica melhor aquele... Oi? Oi? Não, tô vendo aqui alguns blocos. Ficou meio bacon esse Creeper. Esse Creeper. Deixa eu ver qual que você usou, vê. Do qual? Ó, usei black wool. Ah. Usei o purple stained glass. E se usasse um negócio... É... Como é que se diz? Assim, ó. O que você acha? Nossa... É, fica bom. Eu não lembro, véi. O Enderman tem boca? Não. Oh, o outro. Só se você quiser que tenha, Mike. Mas ele tem o nariz bem assim, Mike. Eu acho que peru ele tinha. Ó, Mike, o nariz dele ali. É mais ou menos assim, ó. Narizinho, mano? Narizinho? Ó, ou então o narizinho aqui, ó. Levanta e abaixa assim. Nossa. Oh, meu Deus. Tirei. Ah, velho. Tirei. Ó, galera. Sério mesmo. No próximo vídeo eu arrumo isso. Ô, Gabriel. Arruma a frente. Obrigado. Valeu. É, mano. No bloco da... Da dois do Enderman, mas tudo bem. Não, não. Tá muito cabistudo. Diminui um pouquinho. Eu tô só fazendo mais um tar aqui pra gente poder... Ver como vai ficar com dez andares. Boa. Alguém podia me ajudar aqui. Tá fácil, pô. Tá fácil, né, mano? É só preencher de tijolo aqui, alguém. É, Mike. Fica aí, sem fazer nada. Vem. Tava ajudando no Enderman, mano. É, mano. Aí. Pré-dião, mano. Pré-dião. É, ó. Tô fechando aqui já. Tá acabando, mano. É, agora falta só uma... Eita, pega. Cair. Vamos ver. Chegamos no céu já com o prédio. Sério? Caraca. Olha isso, velho. Ficou muito bonito, galera. Deixa eu ver como é o esquema da sacada aqui ou já posso... Isso que é um prédio, hein, cara? Isso que é um prédio. Nossa, cara. Ficou muito feio. Não esquece. Nossa, tá muito feio mesmo. Ah, depois eu arrumo. É, na verdade parece um bonequinho segurando alguma coisa, né? É, parece qualquer boneco, menos o Enderman. É, menos o Enderman. Só o roxo do or que parece, né? E o preto? É, e o banho? Ah, Deus. Ah, tá suuque, mano. Bom, por hoje já deu, então? Já deu. Essa construção aí valeu por tudo, mano. Eu achei bonito o Enderman. Aff, mano. Ó, Mike. Pra você ficar feliz, ó. Ah, não pega, não. É, nada. É, mas ficou realmente muito legal, velho. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like e o seu favorito, galera. Nossa. Eita. O cara tá esculhambando ali, velho. Bom, galera. Então é isso aí mesmo. A gente volta com mais construções aí no próximo vídeo. Fala um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou.